Vamos para a receita. Agora a gente vai colocar a água dentro da panela. Vamos pegar agora a soja e vamos colocar lá também. Agora a gente vai colocar o vinagre. Eu deixei um pouquinho separado aqui no copo. Esse vinagre você usa, tem que ser bastante. Eu gosto para tirar bastante o gosto da soja. Mas bastante nessa quantidade que eu estou colocando. Vai ligar o fogo e deixar ferver. Deixa até ferver. Eu faço assim para tirar o gosto da soja. Gente, lembrando que a água a gente coloca ela até cobrir a soja. E você não precisa ficar mexendo. Só deixa até começar a ferver e beleza. Como vocês podem ver, já está fervendo. Agora a gente vai escorrer essa água que está na soja. A gente vai escorrer a água. Aí a gente vai vir aqui e vai pegar esse negocinho aqui. Eu não sei. Eu gosto de fazer isso. De amassar um pouquinho ela por conta da água que fica dentro. E a gente vai fritar. Então eu me sinto mais segura. Se você tiver alguma coisa aí que você consiga usar para estar fazendo isso, é interessante. Tá? Porque ela junta a aguinha dentro. Após retirar toda a água, a gente vai começar a temperar nossa soja. Colocando sal. Você vai colocar o sal a gosto. Normalmente, é claro, a gente não pode colocar muito sal nas coisas. Mas a soja, ela não pega muito. Então você coloca uma quantidade considerável para ficar bem gostoso. A gente vai colocar a páprica. A páprica picante. Pode ser a defumada também. Eu estou usando a picante. Já fiz várias vezes essa receita e usei a picante. Ainda não testei com a defumada. Fica bem gostoso. Fica bem torresminho mesmo. Gente do céu. Vocês tem que ver o sabor. Agora, eu uso esse temperinho aqui. Que vai cebola, alho e alguns temperos verdes. Só que você pode estar fazendo o que? Você pode estar, sei lá, fazendo um molhinho de alho. Ou espremendo um alho molhinho. É um pouco complicado porque vai molhar ela. Mas sei lá, você coloca o tempero de sua preferência. A gente vai colocar o polvilho. O polvilho, você vai vendo a quantidade que você vai colocar. Você vai colocando e ele vai ter que pegar nessa soja. Para que a hora que você for fritar, fica aquelas casquinhas assim, sabe? Bem crocante. Lembrando, gente, que tem que usar o polvilho azedo. Agora a gente vai misturar com as mãos esse polvilho na soja. Tem que pegar bastante nela. Tudinho. Mexe, mexe, mexe. E já está tudo bom. A soja tem que estar desse jeito aqui que vocês estão vendo. Com o polvilho misturado e tudo mais. A hora que vocês forem colocar... Ah, é questão do sal também. Vocês não colocam muito sal na hora que vocês forem temperar ela. Por conta que o que acontece? Na hora que você for comer, você pode colocar um pouquinho do sal, entendeu? Com limão. Então, é até bom que não fique salgada. Porque com esse salgado faz mal. Aí você vai colocar aqui, para que não te espirre. E vai colocar lá dentro, ó. Tá vendo? Aí você pode colocar mais se você fazer numa panela bem grande. O que é aconselhável. Tem que se cuidar bastante para não se queimar. Porque o futuro é coisa perigosa. Que fome! E para quem não gosta de fritura, gente. Estou usando essa panela de pressão. Que vocês veem que ela tem essa borda aqui, ó. Tá vendo? E aí não espirra, ó. No fogão, ó. Não tem nada aqui, ó. Nenhuma gota. Aí está assim o nosso resminho. Eu já vou tirar. Você deixa o jeito que você quiser. Eu gosto dele mais assim. Crocantinho. Mas também que não fique duro. Então, eu deixei. Eu deixei, acho que ficou... Acho que uns 6, 7 minutos. Nem isso. Você tem que ir percebendo como que ele vai ficando. Dá uma bastante... Olha aqui, ó. Tá vendo como que fica? Daí você vai saber mais ou menos como que faz para você estar tirando. Porque não tem muita questão assim, ai, deixa tantos minutos. Você tem que ir sentindo. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal aqui em cima dele. Vou colocar um monte, gente. Porque eu tenho uma neura com sal. Aí a gente vai colocar o limão. Tá vendo? Eu juro que esses pequenininhos é o mais gostoso. Aí a gente vai comer, ó. Bem cocrante. Muito gostoso. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Oi, gente. Olha, eu voltei para falar para vocês umas caninhas que eu tinha esquecido. É... É tão bom, gente. Eu posso garantir que tem gosto de torresmo mesmo. Pessoas que comem carne. Por exemplo, o meu pai achou que isso aqui era torresmo de verdade de carne. Na verdade é de verdade, mas não é de carne, né? E... É muito maravilhoso. Fica muito crocante. Vocês podem fazer e depois vocês me contam se vocês gostaram, tá bom?